Acaú Bar Condicionado inaugurando hoje sua nova e moderna sede. Conosco, o empresário Wesley Júnior. Bom, Wesley, sucesso total, muitos amigos presentes e uma nova fase da empresa. Muito obrigado a vocês terem vindo aqui, pessoal da empresa. Agradecer a todos os meus clientes, a Deus, meus pais, todos os amigos também, né? Que faz parte desse aqui. E principalmente os meus colaboradores, que são o meu braço direito aqui nessa grande empresa. Graças a Deus hoje a essa nova sede para a população de patrocínio. Bom, Wesley, vai caminhando aí, mostrando aí junto com o João. A nova sede. Aqui dentro de aqui a gente temos a área do showroom, juntamento com os clientes. Vamos lá, galera, aqui é o financeiro, aqui é a minha sala de geografia bem simples. Hoje vamos receber arquitetos, engenheiros, clientes, para a gente fazer um grande projeto, tanto comercial como residencial. Para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria. A gente somente agradecer a Deus, a vocês clientes, que são os meus colaboradores. E você também tem uma parte ali no fundo, onde fica a parte de cima, tem uma parte de depósito, piscina, tudo boa. Nessa lógica, tudo separado para o bom atendimento para o cliente. Bom, sucesso para você. Obrigado, Ana. Agradeço mais. Muito obrigado a vocês terem vindo.